Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Queremos que Deus atenda as nossas orações, as nossas petições, queremos que Ele fale aos nossos corações, mas muitas vezes não conseguimos ouvir. Mas se tivéssemos um pouco de interiorização, voltássemos para dentro de nós mesmos para ouvir a voz do Criador que está em nosso coração, ouviríamos Deus dizer, Eu te conheço. Eu te conheço por dentro e por fora. Foi eu que te fiz. Eu conheço o teu medo, a tua felicidade, os teus sonhos. Conheço a tua estrada e sei exatamente o teu destino. Eu te conheço de todos os ângulos da sua vida. E sem que tu tenhas me pedido, eu entendo o que queres. Conheço o teu sorriso e sei tudo o que está dentro do teu coração. Conheço e te reconheço em qualquer lugar. Sei do teu amor, da tua saudade, dos sonhos que movimentam a tua vida, da esperança que te faz lutar. Amo-te pelo que tu és e para mim és um ser valioso. Amo-te mesmo quando perdes a confiança em mim. Amo-te mesmo sem saberes. Acompanho-te desde sempre. Estou sempre ao teu lado, mesmo quando pensas que te abandonei. Vibro em cada minuto da tua felicidade. Choro com cada lágrima que corre em teu rosto. Sofro com a tua dor e te estendo as mãos a todo momento. Embora, muitas vezes, você teime e não me pedires ajuda. Muitas vezes, você até pensa que eu não existo e que não estou tomando conta de você exatamente porque não existo. Mas eu te conheço. Conheço-te e sei que és muito especial, como é especial cada filho meu. Mas cada um com as suas diferenças. Assim, o meu amor, ele é incondicional. E ele é o maior amor do mundo. Conheço-te porque te criei. E quero te dizer hoje, aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado na terra. Serei exaltado sobre todo o universo. Eu sou o Senhor do universo. E sou aquele que te seguro com a destra da minha justiça. Senhor, eu sei que Tu me sonhos. Quer deitado ou quer andando. Quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me sondas. Deus, Tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa. Tua mão em mim repousa. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Se eu subo até o céu. Sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama. Sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Eu sei que Tu me sondas.